Oi gente, hoje a gente vai ensinar a fazer, mas não pode beber, viu? Não pode beber, isso daqui, água rosa, como eu fiz, corante, mas não pode beber, não pode. Hoje eu vou fazer com corante laranja, então eu vou pegar os materiais, você vai precisar de água, um copo, água gelada, mas você não pode beber, tá? Um garfo, vamos olhar na ponta, e corante, depois eu vou usar o laranja. Eu vou pegar os materiais e já volto. Pronto gente, voltei. Eu vou pegar o corante, peguei o copo de água, eu peguei da torneira que eu não vou pegar o de beber não. Vou abrir o corante, aqui ó, eu gosto do corante da Mix, que é esse daqui. Então eu vou passar só algumas gotinhas. Uma gotinha. Aí você vem, pega um garfo, molha pela pontinha e mistura. Aí fica ficando assim. Aí quando você tira da água, a água, quando ela fica no pingo, ela é normal. E o meu corante é da Mix, coralinho, coralinho, que eu gosto muito desse corante. Meu pai comprou um rosa pra mim, e uma laranja. Eu vou mostrar os dois resultados, tá? Tirar os gatos aqui. Os dois resultados. Laranja. Essa daqui é da água gelada, água quente. Ficou parecido aqueles remédios, né? É porque eu botei pouco. Eu vou botar mais um pingo, pra ver se fica mais laranja. com duas facas na cintura. Um outro tira mais uma faca, que está escondida da parede. E vem na segurança da pele. Um lugar é cercado com guaridas. As minhas estão desativadas. Pronto. Eu vou pegar esse daqui. Ai, fica normal. Fica igual a cor de antes. Ficou tipo amarelo. Então, gente, só foi isso. Mostrei só por diversão. É pra brincar com essa água, tá? Se quiser dar pra baby alive, como quase todo mundo tem. Você pode dar... Porque isso é água natural, mas você não pode beber. Então, gente, já foi isso. E tchau!